Tomou posse no Rio de Janeiro, Alexandre Santini, no cargo de novo presidente da Casa de Rui Barbosa. A fundação é vinculada ao Ministério da Cultura. A ministra Margareth Menezes ressaltou um momento de retomada da instituição após o que considera quatro anos de abandono. Os servidores, técnicos e pesquisadores da Casa Rui Barbosa estiveram na linha de frente da resistência e terão sempre, por parte da equipe do MINK, o devido reconhecimento, o protagonismo e a participação ativa em uma gestão democrática e compartilhada. Novo presidente da Casa de Rui Barbosa, Alexandre Santini, já tem muitos planos e pressa em executá-los. Quer construir um prédio anexo para guardar parte do acervo da fundação e garantiu uma gestão democrática. Esse clima de que a casa voltou, ele realmente já está pegando por aí e espero que cada um, cada uma que está aqui, saia daqui também com essa visão de que a Casa de Rui Barbosa voltou e que vocês poderão e podem voltar também a essa casa e a esse espaço. Local de pesquisa, memória, produção de conhecimento e de ensino. A fundação, além de guardar o arquivo pessoal de Rui Barbosa, possui um extenso arquivo de literatura brasileira e uma das maiores coleções de cordel da América Latina. Localizada no Rio de Janeiro, essa fundação, primeira casa-museu do Brasil, foi aberta ao público em 1930. Antes, havia sido residência do jurista, jornalista e político Rui Barbosa, considerado um dos maiores brasileiros de sua época. A biblioteca pessoal do intelectual, que hoje pode ser visitada, conta com 37 mil volumes. A retomada no Ministério da Cultura dará novo impulso à Fundação Casa do Rui Barbosa com a recomposição orçamentária de 12 milhões já em 2023. 3